Fala galera, aqui quem fala é o Bruno do canal BSC Gameplay Nossa, tô com um cara E hoje eu vou gravar mais um vídeo da nossa série de The Let's Day One Meu Deus, tô com quatro Fala galera, aqui quem fala é o Bruno do canal Fala galera, aqui quem fala é o Bruno do canal Fala galera, aqui quem fala é o Bruno do canal Fala galera, aqui quem fala é o Bruno do canal Fala galera, aqui quem fala é o Bruno do canal Fala galera, aqui quem fala é o Bruno do canal Fala galera, aqui quem fala é o Bruno do canal Fala galera, aqui quem fala é o Bruno do canal Fala galera, aqui quem fala é o Bruno do canal Fala galera, aqui quem fala é o Bruno do canal Fala galera, aqui quem fala é o Bruno do canal Fala galera, aqui quem fala é o Bruno do canal Fala galera, aqui quem fala é o Bruno do canal Fala galera, aqui quem fala é o Bruno do canal Fala galera, aqui quem fala é o Bruno do canal Fala galera, aqui quem fala é o Bruno do canal Fala galera, aqui quem fala é o Bruno do canal Fala galera, aqui quem fala é o Bruno do canal Fala galera, aqui quem fala é o Bruno do canal Fala galera Fala galera Fala galera, aqui quem fala é o Bruno do canal Fala galera Fala galera Fala galera Fala galera Fala galera Fala Fala galera Fala galera Fala 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 Entrou em contato? Ah, espero! Ah, espero! Será que demora pra esse torre de vendedor entrar em contato com a gente? Tomara que não Vamo ver quanta torre de vendedor Quatro? Cinco Cinco Sem contar com as que eu coloquei na mão Nossa! Quatro 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 Obrigado.